Momento Cultural De Fernando Pessoa Por Paulo Altran Poesia Falada O Monstrengo O Monstrengo que está no fim do mar Na noite de breu ergueu-se a voar A roda da nau voou três vezes Voou três vezes a chiar e disse Quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo Meus tetos negros do fim do mundo? E o homem do leme disse, tremendo É o rei Dom João II De quem são as velas onde me roço? De quem as quilhas que vejo e ouço? Disse o Monstrengo e rodou três vezes Três vezes rodou, imundo e gruço Quem vem poder o que só eu posso? Que mora onde nunca ninguém me visse E escorro os medos do mar sem fundo E o homem do leme tremeu e disse É o rei Dom João II Três vezes do leme as mãos ergueu Três vezes ao leme as repreendeu E disse no fim de tremer três vezes Aqui ao leme sou mais do que eu Sou um povo que quer o mar que é teu E mais que o Monstrengo que minha alma teme E roda nas trevas do fim do mundo Manda a vontade que me ata o leme Del rei Dom João II Manda a vontade que me pertence Para o seu rei Dom João II A cara me pigsiais Com Radio Progresso Já que vem ao fim do mundo E ative as predes fishing E até a vontade que me saque